Música Senhoras e senhores, estamos de volta Lapa Fight, primeira edição Diretamente de São José da Lapa Região Metropolitana de Belo Horizonte Vamos para mais um combate de Muay Thai Amador A categoria agora é até 70 quilos Convidamos o atleta do corner vermelho Representando as academias E para lutas Barra Caragem Fight Senhoras e senhores Vicaru Ferraz Música 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 E o seu adversário do gol representando a academia Daniel Alvisti, senhoras e senhores, o milhão é o bigodeiro. Mais média o grau, maisarse com o seu tempo, uma sale nada morados. Estou chegando, fui chegando囉, sei quem me guia assim vou, um pouco a única arrepentina. Falando com o summa , trova o som na favela esse tipo e abre a tela que a vida é da vida, a coisa quente vou novela, não é realidade. un exame infantil, ensina maldade É a realidade, é o que vejo acontecer O chão que apareceu está comendo em um amestrê E diz que é questão, pelo futuro eu conheço a maldade Se eu já erro em medo, a vida é de quem? Isso é bom É a realidade, é a realidade, é a realidade Muito bem, senhoras e senhores, você está no Lapa Fight Essa é a nossa Ranking Curve Que é aqui que anuncia o primeiro auge deste combate De Muay Thai Amador Portanto, previsão, três auge de dois minutos Ao que a árbitra deste combate será a professora Carol O que a árbitra deste combate será a professora Carol O que a árbitra deste combate será a professora Carol Aplausos 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 Música Passei o risco pra 13,2 e estava muito escuro Tá, beleza, tá Era escuro demais Música Música Ae! 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 Aplausos 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 So bonito Bandura Siento O que é isso? 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 O que é isso?